A dona Fátima ainda não recebeu seu carnê do IPTU, mas já sabe como vai pagá-lo. Ah, sempre eu pago parcelado, eu venho aqui, parcelo e pago. O IPTU já está sendo distribuído para os proprietários de imóveis de Guaxupé. O dinheiro arrecadado com o imposto é revertido para o município. O IPTU é um imposto que o proprietário paga sobre o imóvel, ou construído, ou terreno vago. E é importante ressaltar que o IPTU, o pagamento do IPTU, ele gera os retornos em serviços para a comunidade. Em saúde, na área do social, na área da educação, serviços essenciais. Alguns casos são isentos, mas a grande maioria tem até o dia 31 de março para pagar a primeira parcela ou pagar à vista o IPTU. O IPTU deste ano teve reajuste de 3,37%. A expectativa é recolher 5% a mais do que no ano passado. A receita de IPTU de 2019 foi R$ 9,60 milhões. O município tem uma de implência de em torno de 73% a 75%. Esse ano, a gente estima uns 5, 6% a mais dos R$ 9 milhões que nós recebemos em 2019. O pagamento pode ser parcelado ou à vista com 10% de desconto. Além do IPTU, há a taxa de coleta de lixo e de iluminação pública para alguns imóveis. O serviço da coleta de lixo que a pessoa paga, isso, a cobrança depende da quantidade de vezes que passa na rua, da condição do imóvel, se é residencial, se é comercial, se é industrial. A iluminação pública é uma cobrança de uma taxa das pessoas, os proprietários dos imóveis, que tenham mais de um imóvel, desde que um deles seja vago. Segundo a secretária de finanças, cada imóvel possui um valor diferenciado de IPTU. São várias condições, elevada em consideração a característica do imóvel, a área construída, então são vários critérios para poder fazer o cálculo do imposto. Ao contrário da dona Fátima, o seu Antônio prefere pagar à vista. Se é bem aplicado, é bom para a cidade, mas tem que cobrar o valor certo. Olha, a pessoa, se ela não recebeu o carnê, ela pode entrar no site da prefeitura, isso já está disponível, e emitir a segunda via do imposto. Ela precisa ter nas mãos o código do imóvel, que ela vai pegar no carnê anterior.